E é responsável por processar e julgar ações de toda a natureza além de funcionar como juizado especial adjunto cível e criminal Os moradores da cidade comemoram A princípio surge como uma esperança para que as pessoas tenham um braço a mais da justiça para procurar, para ter informação, para ter seus anseios atendidos Nós temos alguns problemas difíceis de se resolver e com a presença da justiça federal em Itaituba com certeza muitos problemas serão dirimidos muitas situações serão resolvidas Representantes dos três poderes estiveram presentes para a inauguração da justiça federal O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o desembargador federal Mário César Ribeiro explica que esse é um momento de mudanças para os itaitubenses Os beneficiários da previdência social estavam muito distantes da justiça federal principalmente em relação à capital Belém A presença da justiça federal na cidade de Itaituba é a oitava desde a inauguração da primeira subseção em Santarém a 18 anos Mas os magistrados querem mais para que possam atender a demanda de 144 municípios do estado que contam com cerca de 8 milhões de habitantes Dados do setor de estatística do tribunal revelam que o número de ações que chegam à justiça vem aumentando consideravelmente Em 2007, a justiça federal recebeu mais de 1.300 ações entre direito ambiental e agrário Dois anos depois, esse número mais que triplicou, ultrapassando 4 mil processos Só neste ano, 7.199 ações já ocupam a justiça federal com disputas relacionadas a problemas florestais Esse desmembramento da jurisdição de Santarém é uma demanda antiga dos jurisdicionados e dos operadores do direito local que tinham que se deslocar a mais de 360 quilômetros para chegar até Santarém A nova justiça federal vai atender os quase 200 mil habitantes de 5 cidades paraenses, além de Itaituba São elas, Jacaré Acanga, Novo Progresso, Placas, Rurópolis e Trairão